Por que me avisaram pra descer? E por que aquelas pessoas me avisaram de uma maneira até um pouco preocupadas e carinhosas em relação a isso, né? Tipo, desce, desce, vai ser melhor. Não vá pra lá, né? Será que alguém ficou? Será que já ficaram? Será que eles ficaram? Será que eu já fiquei alguma vez em alguma realidade? E, sei lá. É, isso que eu ia te perguntar, Té. É, porque no próprio grupo do Facebook, eu já até falei pra ele antes da gente começar, que eu fiquei obcecado uma época nesse grupo e eu ficava lendo relatos atrás de relatos. E eu já vi relatos de pessoas contando lá que conhecem pessoas que estavam, por exemplo, um casal estava junto, eles alegam que eles foram pra Sete Além e aí só um voltou. Como se alguém tivesse ficado preso lá. Você já teve contato com relatos assim? Sim, eu tenho um relato que eu não contei também, que ele é inédito e eu fiquei muito tempo pensando se eu contaria ou não. Eu não tenho ele decorado aqui, mas só a ampaçã, ele é meio isso. A menina fala que ela viveu a vida inteira dela com a irmã gêmea dela e que agora a irmã gêmea dela ficou em Sete Além e que meio efeito Mandela. A família fala, você nunca teve? Então meio que até deu uma misturada, mas não é uma misturada, porque tudo é referente à realidade, realidade paralela ou memória. Talvez você mudar de universo e a sua consciência não mudar. Mas ela tem todo um relato sobre o que aconteceu com ela e a irmã gêmea dela antes de Sete Além, a experiência horrível em Sete Além e quando ela voltou sem a irmã e falando pra mãe e pro pai. A Carolina ficou lá, me desculpa, eu devia ter trazido ela. Os pais nem sabiam. Ah, então elas viveram juntas aqui, onde a gente tá, e aí elas foram pra Sete Além e uma delas que voltou só. Teoricamente é o que ela conta, por isso que eu falei que é um pouco efeito Mandela. Eu até fiz um vídeo por conta disso, porque começaram a me mandar relatos de tudo quanto é assunto, principalmente de efeito Mandela, por conta dessa questão de universo paralelo. E eu tenho muitos relatos que eu até acabei juntando num só, que é 20 provas de que você já mudou de universo e não percebeu. Porque eu acredito que a gente muda de universo a todo tempo, a cada decisão que a gente faz. Vamos supor, se você falasse, Luciano, senta aqui, eu sento aí, trocássemos de lugar. Outro universo, isso aconteceu, isso está acontecendo em paralelo. Duas linhas que elas não são paralelas, mas são quase paralelas, então elas são muito parecidas. Mas elas vão se cruzar ao momento, que é quando tem a troca, depois elas vão se afastar tanto que vai ficar muito diferente uma da outra, você sabe. Isso é matemática pura. E assim, eu tenho relatos exatamente sobre isso. O cara fala, minha mãe diz, eu mostrei para minha mãe um sinal no meu rosto, minha mãe falou, você sempre teve esse sinal, filho? Não tive, ela mostra minhas fotos, eu sempre tive. Ou aquela coisa, nossa, eu como naquele restaurante a melhor comida do mundo, levei minha namorada, ela chegou lá, odiou e eu fui comer, odiei também, e está uma porcaria. E eu perguntei, mudou alguma coisa aqui? Não, tudo igual, talvez o sabor, é coisas pequenas. Sim, que a gente acha que não é nada demais, né? E aí assim, até uma pessoa que é psicóloga mandou para mim assim, ela falou, olha, eu recebo muita gente falando que isso é psicologia, psicanálise, psiquiatria e whatever explica, pessoas que estudam o cérebro explicam, pô, você muda de humor. Então a gente está lá em casa, assim, a pessoa está na casa dela, fica muito feliz do nada, fica muito triste do nada e tem explicação biológica para isso. Porém, uma das teorias que não são biológicas e tange o universo paralelo é essa questão de que, não, na verdade, a sua consciência veio de um outro universo onde algo muito bom aconteceu e veio para esse estacionado, onde não aconteceu aquilo tão bom. Porém, a consciência traz aquele sentimento ainda e você não lembra. Sim. E a mesma coisa para a questão triste, você fala, pô, estou arrasado, hoje não aconteceu nada, só tenho motivo para estar feliz. Ah, tudo bem, tem desequilíbrio químico, etc, etc, mas não, a gente não está falando disso, está trazendo essa questão. E tem gente que me manda assim, Luciano, eu juro para você, eu estou mais alto, eu estou mais baixo, eu estou X, Y, Z, isso mudou para mim. Aquelas histórias que eu já vi você contando também, a de elementos da mídia que mudaram, não é, ah, personagem, música. Sim, aquela, o mais famoso aqui do Brasil é aquele, de quando teve o ataque das torres gêmeas, que as pessoas creem que estavam assistindo um episódio de Dragon Ball e nem estava passando, né? Exatamente. Porque, com certeza, se todas, se tanta gente assim lembra, é porque esse volume de pessoas veio de algum lugar que estava acontecendo isso e veio para cá. e a consciência veio, na verdade, não é físico, é uma questão de consciência. E aí, você me pergunta, tá, mas Sete Além, o que tem a ver com isso? De repente, Sete Além é um mundo que um dia foi cruzado com a Terra, muito parecido, idêntico, por um segundo, mas uma decisão errada em 1900 e 1500 e não sei quando, levou Sete Além, levou aquela parte daquela Terra para uma coisa muito diferente. E hoje é muito diferente. O 2023 deles lá agora é bizarramente destruído, diferente, blá. Só que, por alguma razão que não era para ser, ele está muito próximo. Então, a gente consegue mudar. Rapidamente e voltar. É que é bem interessante, porque eu já ouvi, já li relatos de pessoas que dizem que quando elas se veem lá em Sete Além, as pessoas de lá não querem que elas fiquem lá. Então, você tem que conseguir voltar antes de ser descoberto e ficar preso para sempre. É isso. Exatamente. Parece que é uma questão de ou você é rejeitado por lá. A maioria dos relatos é você rejeitado. Mas há relatos em que alguém fala assim, nós estamos te mandando embora para o seu bem. Porque se alguém aqui, eles citam alguma pessoa, grupo, etc., souber que você está aqui, eles vão te pegar. E aí, você não vai conseguir mais voltar. Pode ver que eu não consigo mais. Avisa a minha mãe, por favor. Ah, é como chama a sua mãe? No Face tem, no grupo lá tem. Relato onde o cara fala, olha, mulher no supermercado. Existe esse supermercado lá onde eu fiquei preso por horas. Na hora de eu ir embora, a menina que estava lá comigo, que me ajudou, falou, eu não posso mais voltar, porque o meu padrão já não é mais para aquele universo, é só para cá. Porém, avisa a minha mãe que eu me perdi, foi em 1989, eu chamo tal, tal, tal. Coisa meio triste até. E tem vários, vários, vários relatos assim. E realmente a pessoa estava perdida. É, eu nunca chequei. Confesso para você que eu não cheguei assim. Eu até tenho um pouco de receio. Muitas pessoas mandam para mim assim, colocam lá também, essa pessoa desapareceu. O nome dela é tal, a idade de tal, em tal lugar. Ou o contrário. Será que essas pessoas que desapareceram não estão lá? Ah, eu fico meio, porque mexe com família, mexe com dor. Aí eu falo, não, não é para isso que a gente está aqui. Sim, com certeza. Então, e outra, eu acho que com a popularização da história de Sete Além, deve ter muita gente que tem todos os tipos de experiências diferentes e acaba querendo remeter a isso. Então, tipo, é, exato. Mas e alguns dos relatos que você achou mais impressionantes, assim, que te chocaram? Tem alguns? É, bom, sobre Sete Além especificamente, porque eu estou recebendo, como você mesma citou, pessoas que contam relatos que não são de Sete Além, mas que elas acham assustador. Eu recebi um recente de uma moça de Florianópolis, chama Choro de Bebê, que ela escreveu. Mas depois eu conto para você, porque ela não é de Sete Além especificamente. Mas só para entender, você tem esse canal aberto, então, para as pessoas te mandarem essas experiências delas? Eu recebo tanto pelo celular, quanto pelo e-mail, luciano.com.br, e é muito relato, muito, muito. Para categorizar, ler, entender, que nem eu brinco, às vezes a pessoa me manda áudio de horas, assim, muitos áudios. Aí eu falo, poxa, por favor, me manda por e-mail. Aí ela manda os áudios, anexos no e-mail. Não era bem o ponto, né? Obrigado. Tudo bem que hoje a gente consegue passar um software ali que transforma em texto, mas não ajuda muito. Eu tenho alguns relatos meus preferidos, são os que você até já conhece, aquele do Japão, das meninas, ou o do shopping, que são relatos que eu gosto muito, porque eles são, assim... Eu acho que o do Japão eu não conheço. O do shopping é clássico, né? É, o que a maioria das pessoas conta. Eu posso contar o do Japão, mas ele é muito... Eu acabo sempre contando, eu vou contar aqui também, mas eu acabo sempre contando, mas eu conto outro depois desse, prometo. Mais uns inéditos. Com certeza. O do Japão, basicamente, a menina, ela trabalhava no Japão num emprego que ela não gostava, ela era meio que escravizada lá, assim, ela era obrigada brasileira, ela mora no Paraná hoje em dia, ela tá no grupo, ela tá no grupo atualmente, e ela trabalhava lá forçadamente, queria voltar para o Brasil, mas os documentos dela tinham sido pegos pelos administradores do local onde ela trabalhava. E aí, ela querendo ir, tinha outras meninas, não só do Brasil, como de outros lugares do mundo, querendo ir embora também, e ela trabalhando ali de uma maneira degradante. E um dia, a dona, a gerente do local, fala para ela assim, ó, se arrumem e desçam para o salão para receber os executivos que virão, ninguém pode ficar aqui no quarto, quem ficar no quarto vai ser punida. E ela fica lá lamentando, chateada, nisso aparece uma moça atrás dela no espelho, linda, a moça põe um veludo no olho dela, amarra, e fala, não, tire esse veludo, se você tirar, você vai ver sete além. E aí, elas rodam, elas dão a mão cruzada, eu entendi que era isso, elas dão a mão cruzada e rodam, e ela diz que quando ela tira a venda, ela está num campo lindo, ela descreve o campo lindo, está de dia, e ela fica lá com essa moça, e aí a moça fala, ela está na hora de ir embora, e traz ela de volta no mesmo processo. E isso acontece umas três vezes. E ela se apaixona pela moça, elas começam a namorar e tal, só que infelizmente a moça sempre traz ela de volta, e ela fala, poxa, por que você não deixa eu ficar nesse lugar bonito? Ela, não, você não pode, tem que ficar lá. E aí um dia, a moça fala assim para ela, eles estão com o meu documento, ela fala para a moça, na verdade, estão com o meu documento, ela fala, é o seguinte, onde fica a sala do documento? Ah, fica alguns metros naquela direção. Então, elas vão para essa serra, girando, elas se deslocam fisicamente até o local onde seria a sala de documentos, e fazem o ritual delas de novo, e elas meio que vão para o Japão dentro da sala, você entendeu? É uma coisa meio tridimensional. Entendi. E ela pega os documentos e consegue fugir. E vem para o Brasil. Aí, no que ela veio para o Brasil, e ela contou isso no, ela pôs a cara dela a tapa, porque ela tem família e todo o nome dela, ela está lá no grupo esse relato. Ela expôs mesmo a história. Primeiro ela não se expôs, depois ela acabou por pressão das pessoas, ela acabou se expondo. E aí é engraçado, porque, pô, você fala, nossa, esse negócio meio ficcional, meio, parece um filme e tal. E aí, ela vai morar com a família dela, fica toda feliz que está livre daquilo. Ela é oriental, descendente de oriental. E, o pai dela fala que atropelou uma pessoa quando ele estava num cavalo. Não, ele viu um cavalo atropelar uma pessoa na rua principal, e ele socorreu essa pessoa, ficou muito amiga da mulher e da, não, do pai, da mãe e da menina que foi atropelada. E ela vai visitar e descobre que a menina que está em coma é a garota que ajudava ela. Mas ela estava em coma ainda. É. Nossa. E para piorar, a serra onde a moça levava ela era lá no Paraná mesmo. Nossa, que interessante. Ela vinha para o Paraná, para a própria casa dela, E ela estava no Japão. É. Que loucura. Porque mistura, mistura o que ela falou de Sete Além, mas também mistura essa coisa mais sobrenatural. Não, e assim, eu contei de um jeito tão ruim agora, porque assim, é tão fofa essa história, e as pessoas ficam todas, oh, eu adoro, é tão romântico. Tá, eu estraguei, desculpa, eu tentei fazer ficar mais assustadora. Ah, tem uma coisa, ela tira a venda. Ah, e ela vê Sete Além? Vê. E aí ela fala, Luciano, lá é muito perigoso, porque é tão legal, e tão lindo, e tão maravilhoso, que eu quis ficar lá para sempre. Olha que coisa, mas é meio que o oposto do que a galera normalmente fala, né, porque as pessoas falam que é mais sombrio, mais sujo. Eu tenho uns dez relatos que são, até fiz uma coletânea recente, Sete Além do Bem. Porque é estranho isso, né, eu recebi um relato na época do Orkut, até, quer dizer, ninguém, hoje em dia, você já tem meio que aquele, ah, se eu for inventar alguma coisa sobre Sete Além, vou inventar uma coisa maligna. Mas nessa época ninguém inventava, porque não estava popularizado. A moça foi com a irmã dela num brechó comprar uma coisa ali, e ela achou um divã, e ela deitou nesse divã, e ela conta que ela teve um sonho. Só que o sonho dela durou assim, e ela tem, ela descreve materialmente, que ela estava numa rave, uma rave tão legal, e ela fala que é Sete Além, ela fala que ela ouviu a palavra Sete Além, lá. E é super do bem também, são relatos do bem, e eu falo, Sete Além do bem, né, que legal. Mas é bem raro, é raro. Geralmente são coisas bem assustadoras, negativas. Um cara me mandou recentemente um que é motorista de aplicativo, e esse não tem nada de do bem, assim. Ele recebeu uma corrida daquelas que não são pelo aplicativo, a pessoa contata ele pelo celular mesmo, que ele ganha mais, não tem desconto da plataforma. E aí ele foi, e ele descreve que era um casal e uma criança, e ele começa a ir por um caminho que ele não costuma ir, pega uma estrada e tal, e aí ele começa a contar como vai ficando o local, e ele fala assim, existe um limite muito tênue, e isso até vale para a minha história do ônibus, o que é comum e o que não é, em que momento você chaveia isso e fala, não gente, para que agora isso não está normal. Tem alguma coisa acontecendo. voando aqui, tipo isso. É, você fala, não, para. Mas ele demora para entender, e é normal mesmo, eu senti muita empatia, porque eu falei, eu sei, eu entendo que a gente demora, não é aquelas pegadinhas da TV que a gente vê, que sai o morto ali dentro de um buraco, pô, sai todo mundo correndo, não, é uma coisa tão sutil, que você demora para falar, não, gente, e ele leva esse casal para uma casa, e essa criança, no que ele está lá, ele deixa eles descerem, eles dão dinheiro para ele, e ele vai embora. Detalhe que a moça fala assim, olha, para você ir embora, você pega esse caminho aqui, não, mas a gente veio dali, é só voltar, ela, não, não volta por ali, vai reto aqui na serra, tal que você volta. Ele vai, e rapidamente, ele chega na BR ali, perto da cidade dele, ele fala, mandei no grupo lá, dos outros motoristas, falei, alguém já passou por isso, um monte falou que já, muito parecido, não exatamente. A mesma pessoa fala a direção. Não, assim de ter entrado, no meio daquelas estradas laterais, e chegado numa cidade, ou numa casa, ou numa vila estranha. E aí, o que eles estranham, é que não tem sentido, é que nem você falar para mim, ah, para ir ao banheiro, vira direita, 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 para voltar, vem reto. Não faz sentido nenhum. Como assim, é? E aconteceu isso com ele, porque para voltar, ele foi numa reta, chegou na BR, ele falou, peraí, não, vou ter que olhar no mapa depois. Aí um dia, ele voltando para casa, depois do expediente, de trabalho rodado, a cidade inteira, está os três de novo lá. Os três não, está o homem e a mulher, não está mais a criança. Está uma moça adolescente. Nossa. E eles entram no carro, aí ele fala, ah, não gente, eu não vou para aquele lugar de novo, não compensa a corrida, deu as desculpas dele de motorista, eu estou cansado. Aí a moça fala, porque o casal nunca fala, sempre a moça. nós vamos te pagar tanto. Ele falou, opa, três vezes mais, eu vou sim, não custa nada, não aconteceu nada comigo, ele vai. Só que aí, dessa segunda vez, já começa a ficar um pouco pior o caminho. Primeiro que, para aí, a moça vai orientando o caminho naquelas, assim, vira ali. Não, 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 ali não, ali. Parece que ela não sabia muito bem. Ela vai improvisando, é, como se ela estivesse perseguindo uma sensação. Tipo você fazer um caminho freestyle, assim, ah, vamos seguir. Vai pela intuição, né? Acho que é aqui. Perfeito, intuição, é isso que eu devia ter falado. É exatamente isso. E ela, ele chega na casa, só que ele fala, poxa, fazia uma semana que eu tinha chegado, que eu tinha ido naquela casa, tá destruída. Parece que passou anos, e a moça se identifica como aquela garotinha. Ela cresceu. É como se tivesse crescido, e o casal continua lá, sem falar nada. E aí, tem a terceira vez, e obviamente, acontece a mesma coisa, numa escala muito pior. A terceira vez, ele fala que não vai. A moça, na verdade, não tá mais os três, tá apenas a mulher do casal, e a moça que já virou uma mulher linda. E ela fala, olha, vamos. Parece que o tempo ali pra ele, está passando super rápido. Não fala a palavra sete além nesse relato. Isso também é interessante, é só um relato assustador, e multidimensional, mas que não cita a palavra sete além. Nessa terceira ele vai, porque ele falou, já fui seguro das duas vezes. O dinheiro que a menina oferece é tipo, uma corrida que era pra ser 80 reais, ela oferece 500 reais, tipo isso. Bem a mais. É. E o dinheiro que ela dá é real, dinheiro real, nosso dinheiro, só que as notas estão hiper velhas. Ele fala, Luciano, vou te mandar foto. O dinheiro tá acabado, parece que assim, tá guardado numa caixa de madeira, há 200 anos. Tá podre o dinheiro. A casa, ele entra nessa casa, na última vez. Ele descreve a casa como uma casa normal, mas muito antiga, muito velha, muito quebrada. E a menina fala pra ele, ah, você já veio aqui três vezes, você não percebeu que não é por causa do caminho, é por sua causa. Fica aqui com a gente, você vai, nossa, você vai se dar muito bem. Ele fala, não, eu tenho família já abrigada e tal, ela de boa deixa ele embora. Gente, mas como assim, quem que fala isso? Não faz sentido nenhum. E aí, ela dessa vez, como ela foi, tomou um toco, vamos dizer assim, ela não ensina o caminho pra ele voltar. Aí ele passa um perrengue de tipo, oito, ele fala assim, Luciano, meu tanque chegou no suspiro da gasolina, ainda bem que eu tava ali com uma gotinha ainda sobrando, tal, que eu tinha enchido o tanque. E o que ele descreve, que ele vê, e é engraçado que é isso que me pega no coração demais. Eu devia, porque as pessoas me perguntam, por que você não para de contar esses relatos? Porque assim, me manda um relato, um cara sério, às vezes eu conheço o cara, às vezes eu conheço a filha do cara, a esposa do cara, a mãe, pessoas que não têm vontade, nem criatividade, nem, não é essa a área da pessoa. E a pessoa me conta assim, pedindo ajuda. E a pessoa conta e fala assim, eu não quero fama, muda meu nome, muda meu nome, muda minha cidade. Ó, vou até contar um, rapidinho. O cara é do Rio de Janeiro, o cara é militar, esse cara é militar. eu tenho ele assim ó, converso com ele direto, super sério, militar aposentado, senhor, ele tem... Pessoas super racionais, né? Não, e que ele tem a credibilidade dele em jogo. E ele falou, não precisa mudar meu nome, só deixa meu primeiro nome, não conta mais nada da minha vida. Olha que engraçado isso que eu vou te contar. Não chega a ser sete além, mas é um negócio que... Ele conta que ele, pô, nasceu e cresceu num local X ali do Rio de Janeiro, uma cidade próxima da Grande Rio, e ele sempre sonhou em ser militar, e aí ele fala, na minha cidade, que é uma cidade um pouco menor de interior, tem um lugar chamado Barrão, onde todas as festas juninas ocorrem lá, e os meninos jogam bola e soltam pipa, e os adolescentes vão pra namorar, assim, conhecer as moças e tal, e eu ia com meu irmão, a gente brincava lá, e lá eu conheci um garotinho, ele fala o nome do garotinho, que agora eu esqueci, chama de Pedro, ele conhece um menininho chamado Pedro, esse menino se espelha muito nele, só que o menino não pode se tornar militar, se torna cabeleireiro, e como ele é militar, ele precisa cortar o cabelo sempre, ele vai no menino, o menino corta de graça, passa ele na frente, corta sempre, faz a barba dele, até que chega um dia que ele é destacado pra ir pra Florianópolis. Ele vai, fica muito tempo lá, como militar, ele é da aeronáutica, como ele fica muito tempo lá, ele conhece uma garota, casa, tem duas filhas, ele fala assim, Luciano, fazia 34 anos que eu não ia para o Rio de Janeiro, minha esposa nunca quis ir, minhas filhas também não, e meus pais e meu irmão, quando queriam nos ver, eles que vinham pra Floripa, então, nunca mais voltei, até que meu pai ficou doente em 2019, e eu falei, vou pra lá visitar, que eu acho que vai acontecer alguma coisa, ele vai com a esposa, não vai com as filhas, e ele fala assim, Luciano, sabe quando dizem que a cidade evoluiu muito e você não conhece nada, aconteceu isso comigo, porque do aeroporto eu já não conhecia mais, aí o motorista de aplicativo me levou até a cidade, eu falei pra ele assim, meu amigo, você está errando o caminho, que errando, moço, eu conheço tudo aqui, levou, ele falou assim, começa aqui, a casa mudou de lado na rua, eu falei, isso não dá pra acontecer, não, mas eu juro, já está do lado errado, outra coisa, o quintal não cabia um carro, agora tem dois carros ali, e meu pai nunca reformou, meu irmão nunca reformou, porque eles me falariam, e aí Luciano, eu estou ali e tal, fico cuidando do meu pai, graças a Deus, meu pai foi melhorando, durante a semana, minha esposa joga na minha cara, um monte de coisa, pô, você falou que o quintal era pequeno, o quintal era grande, não, mas eu juro que era, pô, você falou isso, isso, aí ele pega o irmão dele, ele está mal, ele fala, pô, eu preciso desabafar com você, vamos até o barrão, o irmão fala, onde? pô, nossa, ele vai até lá, ele fala, é um condomínio, daqueles antigos de casa, que tem há 40 anos, ele fala, cara, mas a gente viveu nossa infância aqui, ele falou, você está brincando, aí no que o pai dele está convalecendo, está melhorando, vão recebendo visitas, e chega uma moça, com um cara, que ele bate o olho, ele fala, caramba, é o Pedro, Pedro virou policial, ele abraça o Pedro, e já começa, esse cara fica ofendido, fala, meu, não te conheço, cara, ele pô, Pedro, não sei o que, aí o irmão dele fala assim, o Pedro, policial, Pedro, que a gente respeita aqui, ele é casado com a filha da dona, não sei o que, mas ele mora aqui há seis meses, ele não mora aqui, ele não é, nasceu aqui, gente, eu estou passando mal, não dá para eu ficar, e aí ele fala, voltei para a minha cidade, todo mundo me achou doido, a minha esposa só que acredita em mim, mas que ela não sabe explicar o que aconteceu, que maluquice, que doideira, e é um homem que assim, imagina você, pensa, para e pensa num cara que você, tem total crença nele, credibilidade, ele não vai inventar, não vai pregar peça, não é um ar, não é o do feitiço dele, ele te contar isso dessa maneira, mas eu acho que esses são os relatos, que a gente acaba acreditando mais, porque é uma pessoa, que já não é tão aberta, para coisas estranhas, tem gente que tipo, não é assim, preto no branco, não tem nada, e aí quando uma pessoa dessas, vem e te fala um relato, uma experiência que ela,